Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe ao vivo os sorteios na sua TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, claro, no Shopping Três Lagoas, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos sete mares, tudo o que você e seu carro precisam, e Passos Calçados, passo a passo com você. TVC Agora Hoje, 15 de março, é dia do consumidor e também hoje nós temos o nosso quadro TVC Empresa. Pois é, sexta-feira, meus amigos, dia do consumidor. Você, consumidor, você, consumidora, merece, né? Aquele preço, ó, bacaninha. E olha, estou aqui sozinha porque hoje é a vez dele, viu? Pois é, a vez de Israel Espíndola estar nas ruas de Três Lagoas, no comércio de Três Lagoas, E é com ele que nós vamos ao vivo agora. Israel, meu amigo, muito bom dia pra você. Conte pra gente onde você está. Bom dia, Mari Verdam. Estou aqui nos altos da Avenida Capitão Olito Mancina. Estava ali fora, 38 graus neste exato momento, calor demais. Falei, o quê? Vou pra um ambiente climatizado, porque tem que valorizar, sim, esses ambientes climatizados. Panorama Materiais de Construção. Meu amigo, está construindo. Nesta semana, inclusive, falamos aí numa reportagem o bom momento que está aí os materiais de construção. Então, corre pra cá, porque aqui tem promoção. Bom, Mari, Panorama Materiais de Construção você encontra do início ao fim, tudo tem aqui. Vem comigo, vamos passear aqui pela Panorama. Está precisando trocar aí o chuveiro da sua casa? Olha só. Ducha Lorenzetti, ducha Ultra. Todos os modelos. Olha isso aqui, Ricardinha. Isso aqui é top, hein? Lava tudo. Lava tudo isso aqui, ó. Água forte pra refrescar nesse calorão, meu amigo. Aqui na Panorama tem também. Tem também aí, se você quiser trocar resistência, aqui também você encontra resistência 220, 110 de todos os modelos da Astra Lorenzetti. Ou seja, para de ficar andando por aí, quebrando a cabeça. Ah, não acho? Aqui tem. Ah, detalhe. Olha só que isso aqui é muito bacana, ó. Cosimax. Trocar aí o balcão com pia, entendeu? Resistente. E preço, camarada. E olha esse conjunto aqui também da Cosimax. Que bonito, hein? Muito bacana mesmo pra sua cozinha. Você que mora sozinho, precisa de uma cozinha mais compacta, mais alegre pra te atender. Aqui na Panorama Materiais de Construção, você encontra também. Banheiro. Dá uma olhada aqui nessa cuba. Olha esse espelho que chique, seu Ricardinho, ó. Que coisa de luxo. De luxo. Tudo isso, muito mais na Panorama Materiais de Construção. Você tem banheiro, você tem número. Olha os pisos. Pisos. Pisos pra cozinha, pra sala. Aqui na Panorama, você também encontra. Tá vendo aqui esses balões? Por que balões? Hoje é dia internacional do consumidor. E a Panorama, é claro, já preparou aí aquele desconto mais do que especial pra você que tá acompanhando o TVC agora. Detalhe, viu? A Panorama vai completar aí 13 anos aqui em Três Lagoas, levando o melhor preço, levando qualidade. Enfim, pra você. Dá uma olhadinha ali, ó. Assento pra banheiro, pros vasos, ralo. Ou seja, aqui você encontra de tudo, tá? Você pode comparecer aqui na Panorama, falar que tá acompanhando o TVC agora. Viu Israel mostrando. Olha essa janela aqui, bonita, rapaz, ó. Gostei dessa janela aqui. Infinity. Muito bacana. A porta. Tem porta também de alumínio completinha pra você colocar na sua casa. Você viu isso aqui também, Ricardinho, ó? Isso aqui é pra pôr na sala, na cozinha. Coisa chique. Essa aqui é bonita, hein? Certeza. Pendente de aço branco e barato. Vem pra cá que tem muito mais coisas aqui na Panorama Materiais de Construção. Rapaz, eu tava procurando isso aqui, hein? Achei. Dona Fernanda já pode ter certeza que ela vai... Compra, compra! Com 20% de desconto. Varal de chão. Porque o varal lá de casa não comporta. Isso aqui vai quebrar o galho. Isso aqui já vou levar pra minha casa, sim. A Selma tá ali fazendo atendimento. A Selma. Aqui meu amigo Igor também, fazendo, atendendo o pessoal por telefone. Vem pra Panorama Materiais de Construção. Olha só. Completo, tá? Tudo que você imaginar, aqui você encontra. Isso aqui é bom, hein, Ricardinho? Isso aqui é bom pra passar na bicicleta, meu amigo. Elimina arranjidos, portas. O WD-40, meu amigo, isso aqui é praticamente a obra de Deus. Isso aqui ajuda e muito. Meu ponto acaba de cair. Vai mostrando aí, Ricardinho, que eu tenho que pegar o ponto que caiu aqui. Muito bem. Tintas. Você encontra tintas coral, tá? Com promoção também. Xadrez, spray, tudo que você precisa. Rolo, pincel. Pode vir aqui na Panorama que você vai encontrar. A gente vai continuar por aqui, Mário. Olha só. Vou mostrar aqui também o setor de ferragens, tá? Ferramentas. Tô falando pra você que a loja é completa? Você não tá acreditando? Olha aí, ferragens completas pra você, meu amigo, que tá precisando aí pra sua mecânica, pra sua marcenaria, pra sua serralheria. Pode passar aqui. Tubos e conexões? Já sabe. Aqui você encontra. Tá certo? Panorama materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini. É isso. 13 anos atendendo aqui 13 de agosto. Ah, vamos falar do sorteio. Dia Internacional do Consumidor. E tem presente pra você participar conosco aí pelo WhatsApp. Já tá valendo. Que coincidência, né? Dia 15 de março. Uma churrasqueirinha. Olha só. 6799258-6433. Mari, captou a vossa mensagem? Uma churrasqueirinha, dia 15, sexta-feira. Clima agradável. 6799258-6433. Você manda a hashtag PanoramaEuQuero. Que no final do programa, nós iremos sortear essa churrasqueira pra você que tá nos acompanhando. Um presentaço da Panorama. Então, mande a sua mensagem. WhatsApp tá aqui na tela. Tá? Tá aqui na tela. Participe você também. 15 de março, sexta-feira. Eu preciso fechar. Antes de fechar, fala disso aqui, ó. Meu amigo PH. Isso aqui é o Combo Lourenway. Bacia com a caixa. Acessórios. É o kit acoplado. E olha esse preço. Não encontra em lugar nenhum. Tá? Que eu já dei um Google aqui. E realmente aqui é o lugar mais barato. 558 reais e 90. Gente, e sem falar que isso aqui é Lorenzetti. Tá? Isso aqui você pode ficar tranquilo que não quebra e não dá vazamento. Entendido? Vamos lá então? Mande pra nós a mensagem. Valendo. Tá? Churrasqueira. Oferecimento da Panorama. Um abraço pra Selma. Um abraço pro Igor. Pro nosso cliente aqui da Panorama. Ó. Mari. Daqui a pouco eu tô aí no estúdio pra gente fazer o sorteio. Porque agora vocês vão conferir aí o destaque da nossa equipe de reportagem. Bom dia pra você que está acompanhando o TVC agora. Uma ótima sexta-feira a todos. O décimo terceiro dos aposentados do INSS foi adiantado e a primeira parcela será paga já no mês que vem. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Olá, Selma. Daqui a pouco queremos falar de um acidente de trabalho. Onde um mecânico ficou com a cabeça presa entre a lataria e os pneus de um ônibus. Durante uma tentativa de manutenção no veículo que tinha parado no meio de uma avenida. Olá pra você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho eu falo sobre o pacote de obras que será autorizado hoje no valor de 100 milhões de reais. Já já todos os detalhes. Pois é, o TVC agora desta sexta-feira só está começando. Muita coisa pra acontecer aqui hoje. Já já o Israel está aqui nos nossos estúdios. E olha, você viu que já tem presente pra você, né? Dia do Consumidor na Panorama Materiais de Construção. Gente, uma churrasqueira. Tudo perfeito, né? Dia do Consumidor, 15 de março, sexta-feira, uma churrasqueira. Combinou tudo certinho. E ó, muito fácil pra você participar. O WhatsApp já está aqui na tela. 67-992-58-6433. Pega já o seu telefone, porque você vai deixar pra anotar depois e vai perder a chance de faturar essa churrasqueira que você pode levar pra onde você quiser. Qualquer lugar da sua casa você pode colocar ela, vai pro rancho, vai pra casa de um amigo, cabe no porta-mala. Então, olha, é um presentão aí da Panorama Materiais de Construção. O telefone, o WhatsApp é o 67-992-58-6433. Você vai mandar aqui, ó, hashtag PanoramaEuQuero. Eu tô torcendo por você, viu? Pois é, estou aqui, ó, de dedos cruzados pra você ganhar essa churrasqueira maravilhosa. Então, não perde tempo, já pega o seu telefone, salva aqui o WhatsApp do pessoal da Panorama, que daqui a pouquinho tem sorteio pra vocês, tá bom? Ó, TVC agora, desta sexta-feira, nós vamos saber também dessa onda de calor, gente, que vai castigar três lagoas até o final do verão. Daqui a pouquinho, né, tem a previsão do tempo para o final de semana. E ainda hoje, ó, nós vamos saber também que o Procon está com a sua base itinerante na Praça Senador Rami Spebit. E vamos falar também sobre investimentos, né? O bairro Montanini terá uma escola municipal. Olha que notícia boa! Pois é, né? E falando também em notícia boa, a nossa promoção A Casa dos Sonhos. Hoje, sexta-feira, 15 de março, nós vamos conhecer os pré-selecionados da promoção A Casa dos Sonhos. Gente, ó, participa, compra nas empresas parceiras. São inúmeras empresas parceiras pra você adquirir aí o QR Code, né? Cadastrar rapidinho, menos de um minuto, e você já está participando. Hoje nós teremos pré-selecionados, na próxima sexta-feira também, na outra sexta-feira também, porque no mês de abril teremos mais um encontro pra saber quem que vai dar a largada aí também, né, desse sorteio desse mês de março, pra concorrer uma casa, a Casa dos Sonhos, lá em outubro. Então participe! E você que está aqui comigo nesta sexta-feira, comigo não, comigo não, porque eu não estou sozinha. Nossos estúdios já está aqui, o pessoal do Instituto Visão Solidária, também da Rede de Pós-Sete Mares, e toda a nossa equipe. Então fique com a gente, porque até meio de 45, muita coisa pra rolar por aqui. Nossa live, já faça igual o meu amigo Ivanilso, viu? Já vai lá, comenta, curte, compartilha à vontade. facebook.com.br jpnewsms, facebook.com.br cultura tvc. Sejam todos muito bem-vindos, porque o TVC Agora começa e está no ar. TVC Agora O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor, mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor, e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local, para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Quinzena do Consumidor Lojas G. Aproveite essa chance de economizar. Capete 40 por 60 centímetros Cortex, de R$ 19,99 por R$ 11,99. Papel de parede decor, 45 centímetros por 5 metros, só R$ 19,99. Assento sanitário almofadado, de R$ 69,99 por R$ 49,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Quinzena do Consumidor Lojas G. A gigante do celular. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos Sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo em 100. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de estoque e sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Mínima de 25 graus e máxima de 38. Pois é gente, são as temperaturas para esta sexta-feira aqui em Três Lagoas. Mais um final de semana de muito calor aqui na capital da celulose. Vamos dar um pulinho lá fora aqui na nossa janela do TVC agora para saber como que está o tempo. E olha o primeiro a aparecer aqui. O sol aqui em Três Lagoas. A gente costuma falar que tem um para cada um aqui porque não é possível. Gente, 38 graus. Você que está nos acompanhando, depois pode até comentar lá na nossa live. A gente liga o carro, liga o ar-condicionado. Não dá nem tempo de gelar o nosso carro de tão quente que está. Fora os bancos que estão insuportáveis de quente. Meu Deus do céu! Olha, então quem está aqui com a gente acompanhando o TVC agora pela nossa live também pode ver que o dia aqui está lindo, maravilhoso. Porém, o calor tem pegado bastante nós Três Lagoenses. Principalmente nós, porque nossa cidade lidera o ranking do tempo, do calor no Mato Grosso do Sul. Então, gente, não está fácil, viu? O tempo amanhã fica firme também. Não tem previsão de chuva. Hoje, na verdade, desculpa. Hoje não tem previsão de chuva. Amanhã tem possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas. Mas, ó, nada que o sol vá embora não, viu? Amanhã tem sol e tem chuva também aqui em Três Lagoas. Vamos saber como que fica o tempo aqui amanhã em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Três Lagoas, mínima de 26 e máxima de 38 também. Brasilândia, mínima de 27 e máxima de 38. Água clara, mínima de 26 e máxima de 39 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica por lá. Mínima de 27 e máxima de 38 também. Em Paranaíba, mínima de 26, máxima de 38. Inocência, mínima de 25 e máxima de 37 graus. E olha só, gente, até o final deste verão, pois é, Três Lagoenses devem sofrer com as altas temperaturas aqui em Três Lagoas, né? Que a nossa cidade tem liderado como a mais quente do Brasil. Eu tinha falado do estado do Mato Grosso do Sul, mas é a mais quente do Brasil com sensações térmicas de 44 graus. A reportagem é do Israel Espíndola. O verão 2024 tem castigado com temperaturas acima dos 35 graus. Três Lagoas, inclusive, foi por quatro dias consecutivos a cidade mais quente do Brasil, onde os termômetros registraram 39,7 graus com sensação de 43 graus. E esse calorão gera alguns problemas. Na semana passada, transformadores de energia pegaram fogo literalmente, com a sobrecarga na rede elétrica. Pior para quem precisa sair no horário mais quente do dia, entre as 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, quando o calor é mais intenso. Este fenômeno se dá por conta de um sistema de alta pressão que não deixa a formação de nuvens e com elas a chuva, como explica o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. E esse sistema de alta pressão atmosférica, essa massa de ar, com o passar dos dias, ela foi sofrendo transformação da massa de ar. Então ela vai se transformando em uma massa de ar quente e seca. Com isso, esse sistema de alta pressão, ele também inibe a formação de nuvens e chuva. Ou seja, os raios solares atravessam essa massa de ar com mais facilidade, esquentando mais a superfície de uma forma mais rápida. Ou seja, com essa alta pressão acima da superfície quente, funciona praticamente como uma tampa, porque você tem os ventos subsidência, você tem movimento de cima para baixo dentro dessa massa de ar. Então eles são, né, esses ventos não são favoráveis à formação de nuvens e eles também comprimem o ar quente próximo à superfície. Então tem aquele aquecimento da superfície e os ventos subsidentes, né, descendo dentro da massa de ar, comprimindo próximo à superfície, formando como se fosse uma tampa. E isso faz com que as temperaturas disparem, na verdade. E se está calor, a situação vai ficar pior ainda. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para nível de calor de potencialidade severa a partir das 14 horas desta sexta-feira. E até o dia 20, quando termina o verão, teremos altas temperaturas aqui no Mato Grosso do Sul. Literalmente estamos vivendo num forno. E Três Lagoas deve ter novos recordes de temperaturas até o final do verão. Um alerta anunciado e publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, mostra a situação em vermelho, o que significa um calor severo. Por isso, algumas dicas para encarar o calorão. Água, sombra, ventilador, ar-condicionado e por que não recorrer ao poder divino para suportar todo este calorão? Só Deus agora, né, para salvar nós. Porque esse calor está de matar. Tem que se prevenir, né? Tem que tomar bastante água, sair de casa, ficar em ar fresco, porque essa onda de calor aí pode levar a óbito, né? As pessoas têm que se prevenir, têm que se cuidar. E o calor tem castigado tanto para quem mora na cidade, quanto para quem mora na zona rural. Muito quente. Minha casa é bem arborizada em volta, mas mesmo assim, o clima realmente mudou muito, né? Nesta onda de calor, é importante estar ciente dos cuidados necessários para lidar com esses dias quentes. Mantenha-se hidratado, evite a exposição prolongada ao sol entre 10 às 16 horas. Nas escolas estaduais, houve mudança de comportamento, principalmente em relação às atividades físicas, como explica a diretora Lourdes Neres. É suspender atividades físicas, né? Então, dar atividades mais tranquilas, para não ter muita movimentação. É utilização de garrafinhas com água, então, para os estudantes trazerem as garrafinhas de água, para beber bastante água, para diminuir o calor. Então, assim, são essas recomendações básicas para a gente da escola. De acordo com a diretora, os professores também estão sendo mais flexíveis com os alunos, liberando durante as aulas para que eles possam abastecer suas garrafas com água. E a previsão do tempo indica que os próximos dias serão mais quentes. Inclusive, o outono, que marca a chegada de Frente Frias, será mais quente neste ano. Então, num horizonte próximo, assim, de próximos dias, não há uma mudança significativa desse padrão. Vai continuar o calorão. É muito provável que o verão termine com temperaturas muito acima da média. Alguns municípios, algumas localidades do estado do Mato Grosso do Sul, talvez não se configure uma onda de calor. Mas o que tem sido observado são temperaturas acima da média. E isso tem impactos para a população. Então, nesse momento, né, de temperaturas muito elevadas, é importante ter alguns cuidados, como se hidratar, passar protetor solar, tentar, quando possível, não se expor ao sol nos horários mais quentes do dia. Então, assim, enquanto esse sistema de alta pressão estiver bem estabelecido, e por enquanto não há indicativos que venham uma frente fria, ou um sistema que consiga quebrar esse padrão que está estabelecido, vamos continuar registrando altas temperaturas no estado do Mato Grosso do Sul e também aliado a baixos valores de umidade relativa do ar, devido a essa atuação de uma massa de ar quente e seca. É, gente, vamos se cuidar aí. Olha, esse sol de Três Lagoas, você também precisa de um óculos solar, viu? Exatamente. Então, ó, Instituto Visão Solidária, aqui do meu lado já está a Nairi. Bom dia, Mari. Muito bom dia para você também. Tudo ótimo. Gente, eu já vim, já comecei aqui com o óculos que ela trouxe, ó, porque adorei esse óculos e ela vai falar dos detalhes para vocês. Além do formato redondo aqui da lente, né, que eu já, aqui nos bastidores, enquanto vocês acompanham aí as informações, nas reportagens, eu ouvi um elogio falando que eu fiquei inteligente com esse óculos aqui. Exato, né? A armação redonda, ela traz mesmo, remete a esse ar intelectual. Olha, gente. Muito bem você. Muito obrigada. E eu quero mostrar para vocês, eu nem sei se eu posso dar uma caminhadinha aqui, ó, para mostrar para vocês como os detalhes fazem a diferença. Olha, ele tem um brilho aqui na lateral e olha isso, gente. Maravilhoso. Esse é de grau, tá? E esse também pode ser para descanso de tela, tá, Nairi? Também. Também? Também. Ó, e agora fala um pouquinho para o pessoal de casa desse aqui também que você trouxe para a gente. Isso, tô com muito. Você também, hein? Essa é a lente cosmética, né? Ela é ideal para você usar nos ambientes fechados e também pode fazer o grau. Também. Uma armação muito linda que traz estilo, né? Então você pode estar usando tanto para descanso ou tá fazendo um grau nele aí. Gente, o da Nairi, como vocês podem ver, ele é mais puxadinho para o azul. E esse daqui, ó, ele é mais puxadinho para o marrom. Exato. E olha, ele também tem um detalhe na armação. Gente, detalhe faz toda a diferença, viu? Tem uma armação parafusada que traz estilo e para você que é discreta, ele é ideal. Tá vendo? Nossa, eu adorei isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Então, ó, Instituto Visão Solidária aqui em Três Lagoas, mais barato que ótica. Você vai encontrar aí mais de 2 mil modelos de armações a preço único. Qual é? R$ 49,99. Pois é, gente. Falo para vocês, olha. E me fala uma coisa. Hoje é dia do consumidor. Como é que está as novidades por lá? Ó, aí nós temos a promoção para o multifocal, 12 vezes de R$ 24,99. E no foto, tá? 12 vezes de R$ 37,99. Olha isso. Mas isso é só para o mês do consumidor, só para a semana, só hoje? Para o mês. Só para o mês do consumidor, gente. Então, não perde tempo. Ó, já vai lá no Centro de Três Lagoas, mais precisamente no endereço João Carrato, 208 no centro. Olha, gente. Centrão de Três Lagoas, óculos de grau, óculos solar, infantil também, né? Adulto. Você encontra tudo na Instituto Visão Solidária. Nairi, muito obrigada por hoje. Muito obrigada por essa semana, né? Mais uma semana. Concluída com sucesso. E eu te espero aqui na semana que vem. Obrigada. Gente, agora nós vamos ao vivo, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, né? Emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação com os destaques da nossa capital. E ele já está aqui comigo, Gerson Basuf, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Como que está a nossa capital e quais os destaques de hoje? Bom dia, Mari Verdam. Para você e para todos aí em Três Lagoas, faz tempo que eu não converso com você aqui no TVC. Olha, aqui em Campo Grande está calor, viu? Está muito calor nesses últimos dias e hoje também prevalece. Nós tivemos também, nesta semana, e aplodamos esse assunto. E aí, um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia falando sobre as ondas de calor que vão chegar em alguns estados do Brasil e, entre eles, Mato Grosso do Sul e Campo Grande também está inserida também nas cidades que vão receber essa onda de calor. Por aqui, a máxima esperada para hoje é 34 graus. Nesse momento, já faz 32. Então, é um calorão por aí. E esse calor, inclusive, vai ser um dos desafios para os pilotos da Fórmula Truck aqui em Campo Grande neste final de semana. Bom, esse é o assunto, esse é o destaque de hoje. A temporada 2024 da Fórmula Truck terá início aqui em Campo Grande, neste final de semana, com o maior número de participantes em abertura. Desta vez, então, serão 36 pilotos divididos em duas classes que foram renomeadas. A classe principal passa a se chamar Super Truck Pro, também a classe de acesso, sendo a Super Truck Elite. Neste ano, o formato é o mesmo do ano passado. Nós também tivemos uma etapa da Fórmula Truck, passando aqui pela capital no ano passado, com as duas classes treinando em separado e correndo em conjunto, mais espaçadas, lógico, para o intervalo de segurança. Ambas as classes possuem 18 caminhões a inscritos e esse crescimento já está fazendo a organização pensar em realizar corridas separadas a partir do ano que vem. Quem sabe a gente consiga isso, tá? Do ano passado para cá, nós tivemos 14 movimentações interessantes, tá? E entre elas, eu vou destacar aí as estreias, tá? São quatro pilotos estreando este ano na Fórmula Truck. E entre eles está Márcio Giordano. Ele é um piloto que eu tive a um entrevistado nesta manhã, durante o jornal CBN Campo Grande. Quem acompanhou o nosso jornal pela manhã também, pôde ver a entrevista com o Márcio Giordano e também a entrevista com o André Tolobre, que também é empresário dele, também está inserido nesse contexto da Fórmula Truck. É o empresário do Márcio Giordano. Inclusive, a gente falou com ele sobre isso. Ele falou sobre a estreia. Ele vem aí de uma história do Jat, também das corridas de carro, mas agora, então, será a estreia dele pilotando, então, o caminhão dessa vez, tá? Ele está bem confiante, ele se preparou, ele já tem o conhecimento também da pista, mas também falamos com ele sobre o calor, tá? E ele disse que esse realmente vai ser um desafio no final de semana, no domingo, mais precisamente, no dia de amanhã, que é quando vai ser a corrida dele, tá? Então, ele falou que, porque a gente sabe, vai fazer o calor aí de 35, 37 graus, mas dentro do caminhão, ali, quando você está com um aleco, tudo, o caminhão todo fechado por segurança, lógico, tem algumas passagens de ar, mas, realmente, o caminhão, ele é fechado a maior parte por segurança, ali dentro do veículo, chega a fazer 50 graus durante a corrida. Então, ele falou, realmente, aí, que vai se preparar, tomar bastante água, mas está confiante para essa estreia na Fórmula Truck, tá? Esse é o destaque de hoje, então, será realizado aqui em Campo Grande. Fica o convite para quem quiser ir de Três Lagos acompanhar pela TV, nos canais de esporte, ou também pelo YouTube, a corrida da Fórmula Truck, às 11h15, no domingo, o horário local aqui de Mato Grosso do Sul, vai poder ver aí os nossos corredores aí participando, e, entre eles, o Márcio Giordano, o piloto que eu pude entrevistar essa manhã, e que vai, então, fazer a sua estreia. Esse é o destaque de hoje, Mário, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Gerson, olha, meu amigo, aqui em Três Lagoas, eu tenho que dizer, porque isso é verdade, né? Toda vez Campo Grande, está calor também, mas aí não se compara aqui na nossa cidade. Estava até falando aqui na previsão do tempo, Gerson, porque não dá tempo, a gente entra dentro do carro, liga o ar-condicionado, e não dá tempo de gelar, porque aqui está insuportável de calor. Mas, olha, já quero desejar aí sorte, né, para esses competidores. Eu acho que esse calor, assim, é um fator que pode aí fazer com que, não sei, né, ajude uns ou atrapalhe com outros, porque está intenso mesmo essa onda de calor. Então, desejo boa sorte para os competidores, e é muito bom falar contigo, viu? Valeu, Mário, bom trabalho para você por aí, foi bom falar com você mais uma vez, e é bem como você disse sobre a Fórmula Trang, que o piloto que estiver mais preparado para essa corrida, mais preparado para lidar com a temperatura, com o clima aqui em Campo Grande, com certeza vai ter uma grande vantagem. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas, e a gente se vê na segunda-feira. Tá certo, Gerson, muito obrigada, bom trabalho aí para vocês também. Pois é, Fórmula Truck em Campo Grande, gente. O ano passado quase, faltou isso aqui para mim chegar lá em Campo Grande, para prestigiar esse evento tão bacana, né? Pessoal aí de Campo Grande que vai, olha, registrem tudo para a gente. Estou aqui porque vou bater um papo, sabe com quem? Com a Cris, lá da Rede de Postos Sete Mares. Vem comigo, Natan, porque ela já trouxe aqui, ó. Hoje nós teremos uma aula, Cris. Um arsenal. Hoje nós teremos uma aula, e é muito importante você trazer para mostrar para os clientes das redes de postos Sete Mares. Seja bem-vinda. Obrigada, Mari. Um excelente sexta-feira para todo mundo, né? Um excelente 15 de março. Um abraço para todos os nossos clientes, nossos consumidores fiéis. Eu trouxe um pouquinho da nossa prestação de serviço que nós temos em toda a rede, que é a troca de óleo. Olha, gente. A substituição do óleo motor. A necessidade, né, Mari, desse serviço. Em toda a nossa rede, em nossas prateleiras, nós temos várias marcas disponíveis, várias viscosidades de acordo com a necessidade do teu carro, do teu veículo, né? E a importância também, né, Mari, de trocar, além do óleo, os seus filtros, né? Que são os auxiliares aí. Nós temos aí em Três Lagos um tempo muito quente. É verdade. Nosso município sempre com temperaturas elevadas. E o calor do motor em si só precisa de manutenção, gente. Precisa de trocar na quilometragem correta, precisa de ser trocada a cada seis meses. Se aquela quilometragem não for atingida, Mari, passa nos postos da Rede Sete Mares. Nós temos profissionais que atuam nessa área há muitos anos. São frentistas lubrificadores que realizam essa prestação de serviço. Que entendem, né? Que entendem muito, muito. Todos os nossos frentistas lubrificadores estão conosco há muitos anos. Tem frentista lubrificador que está na rede lá há quase 30 anos, desde quando o posto começou ali. Olha que bacana. E hoje, então, aqui são todas as linhas, todas as marcas. Vocês trocam filtro também por lá? É, nós trocamos. É aconselhável, Mari, antigamente, quando existiam os carros carburados, né? Auxiliava-se, falava-se de trocar só o óleo, uma troca assim, uma troca não, os filtros. Hoje não mais, viu, gente? É necessário trocar tanto o filtro de ar quanto o filtro de óleo. Porque você vai colocar um óleo novinho no seu veículo. De repente, você está lá com um filtro obstruído, já dá uma compressão maior, a sujeira que está lá encrostada... Imagina um bife, gente, numa frigideira ali fritando o tempo todo. É isso, é o seu motor em funcionamento. Então, vai dando aquelas borras, né? Então, assim, aquelas sujeiras. E você precisa de trocar o filtro, porque às vezes essa partícula que se soltou ali das ferragens do seu motor está presa ali no seu filtro e você contamina o seu óleo novinho. Eu falei para vocês terem uma aula hoje aqui. Então, olha, passem uma das redes de postos Sete Mares. São quatro postos aqui em Três Lagoas, né? Faz a troca do óleo, faz a troca do filtro também. Filtro de ar, filtro de óleo. E isso é muito importante aí para que você tenha a saúde. A gente fala da saúde do seu veículo e a sua também, né? Porque nós não fazemos mais nada sem carro, né? A gente não vai numa padaria, vamos falar a verdade. Esse calor de Três Lagoas, 40, 41 graus, quem é que vai ficar andando na peste tem um carro na garagem, Mari? Pois é. Então a gente precisa de cuidados, né? Tá certo, Cris. Cuidados preventivos. Isso mesmo. Troque o óleo do teu motor a cada quilometragem atingida ou a cada seis meses. Gente, ficou a dica então da Cris aqui para vocês. Passe uma das redes de postos aqui de Três Lagoas. Fala que você, ó, estou assistindo TVC e a Cris deu uma aula, vim aqui trocar. E pronto. E às vezes os clientes têm esse pouco de falta de conhecimento de qual óleo utilizar no seu veículo. Tem as especificações do seu manual. Nós também temos, né, os colaboradores que vão chegar lá, te acolher, te mostrar todos os óleos e marcas disponíveis. Qual que é o melhor para você estar utilizando? Ai, gente, então, ó, não perde tempo. Não deixa. É melhor o pré, né, do que o pós. Com certeza. Então procure uma das redes de postos Sete Mares. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço. E um ótimo final de semana para vocês. Obrigado a todos que nos assistem. Uma excelente sexta-feira. Sextou, Mari. Popularmente dito. E as conveniências estão lá esperando vocês para trocar. Olha aí, gente. Trocar também o arrefecimento lá, né? Que vocês precisam. É verdade. Tá certo, Cris. Gente, então vem aqui comigo, olha, porque o Dia Internacional do Consumidor, né, O Procon aqui de Três Lagoas esteve na praça, esteve não, está na praça, senador Rami Stebert, né, com o projeto Procon Itinerante. O Dia do Consumidor foi criado, né, para proteger e lembrar sempre dos direitos do consumidor. Não apenas entre as pessoas que consomem, mas também as empresas e as lojas também, que lembrem, né, do compromisso de respeitar todas as leis que protegem os seus consumidores. O atendimento começou às 9 da manhã e vai até às 15 horas desta sexta-feira. E o objetivo, né, do Procon Itinerante é facilitar o acesso às informações, reforçando os direitos, né, e deveres do consumidor. O projeto é um pedido do prefeito Ângelo Guerreiro para ampliar o acesso do Procon para a população. O lançamento será no Dia Internacional do Consumidor e após isso será realizado eventos, né, toda semana em diversos pontos da cidade. Então tá aí, né, gente? Isso é muito bom para todos nós consumidores. E lembrando que nós temos direitos e também deveres, né, então não vai só pensar nos direitos, não. Nós temos deveres também. Muito bacana, parabéns aí para o Procon aqui de Três Lagoas. E olha, vamos falar do quê? De casa dos sonhos. Eu quero saber se o Israel já chegou com a chave da nossa casa. Pois é, nossa casa, por enquanto, né, por enquanto está aqui com o Grupo RCN. Mas em outubro ela terá um novo ganhador, um novo proprietário. Pois é, e pode ser você. Você que tá aí nos assistindo, você que tá aí, né, com a gente aqui de segunda a sexta-feira. Você que tá comprando nas empresas parceiras. E não só nenhuma, viu? Você que compra em diversas empresas parceiras. Natan, vem comigo, porque olha quem já chegou nos nossos estúdios. E como eu disse para vocês, está com a chave da sua casa. Israel Esquíndola, seja bem-vindo. Muito bom dia, dona Mari. Peraí, peraí, me dá aqui sua mão de novo. Parece que tá quente a sua mão. O que aconteceu? Você estava lá fora? Tá no calor? Começou, né, Mari? Começou com o deboche. Começou com a gracinha. Mari Verdam, você não entendeu? Na hora que eu me despedi? Não. Churrasqueira, dia 15. Dia do consumidor. Aí eu já vi também a nossa colega ali falando da conveniência. Você viu? É um sinal para você passar lá. Passa lá. E chamar a gente. Para ir? Para onde? Comemorar? Na casa? Olha só os astros falando com a gente, Mari Verdam. Mari Verdam, vamos para lá novamente? Gente, vamos para lá porque hoje começa a seletiva do mês de março. Pois é, Israel Singula. Estou aqui, acabei de falar para eles que por enquanto essa casa é nossa, mas em outubro pode ser sua. E é muito fácil, muito prático, né? Basta. Só comprar nas empresas parceiras. Se tivesse... Na rede de pós 7 mares que você vai passar lá para trocar o óleo, ela está participando. Você viu, né? No Instituto Visão também. Que vai trocar o óculos também. Na Aleia também? A Aleia? Não, lógico. É lá que... É lógico. Ô meu amigo, ô. É óbvio. Óbvio. Presta atenção. Vamos então para o sorteio, dona Mari Verdam. Já? Já. Vamos fazer o seu... Porque hoje tem sorteio, sim senhor. Vamos lá então, por favor. Ó, carregando. Calma, deixa eu pegar as baquetas. Cadê, diretor? Aqui, ó. A Fabrina Nan Comercial Mariana. Acho que nesse não vai ter. Ah, eu quero. Minha baquetas. Não, não precisa ficar batendo em nome. Vai. Carregando. Cadê, diretor? Porque são vários, Mari. Ah. Bruna Gonçalves. Da Casa das Cores. A voz falhando. Bruna Gonçalves. O que mais? Próximo. Carregando o terceiro, hein? Carregando o terceiro. Vai contando, Mari. Ana Martins. Megatec. Aí, Megatec. Vamos lá. Atenção, hein, pessoal. A seletiva para o mês de março. E? Adria Garcetti. Bom bife. Que delícia, bom bife. Churrasquinho, hein? Ó, último desse bloco. O último sorteio. A Demir Júnior. Demir Chocoplasty. Gente, então esses são os pré-selecionados. Vocês foram sorteados pra pré-seleção, né? Pra participar aí da nossa promoção da Casa dos Sonhos. E como vai funcionar? Todo, toda sexta-feira, em três sexta-feiras seguidas, nós iremos fazer, a partir de hoje, né? Nós vamos fazer o sorteio das pessoas, né? Que compraram nas empresas parceiras. Como vocês viram aqui, ó. Demos até uma dica com o nome da pessoa que foi sorteado e também com o local. Então, você já anota aí pra você fazer as suas compras. Feito isso, fez suas compras toda sexta-feira. Então, em três sexta-feiras seguidas, nós iremos sortear você. No próximo mês, porque nesse mês de março já foi, no próximo mês de abril, nos encontraremos em algum lugar aqui de Três Lagoas, pra gente fazer a gincana. Dia 6 de abril. Já? Você já tem data? 6 de abril. 6 de abril, então, será o nosso encontro. Como que vai funcionar, Israel? Tem um avião da Emirates Árabes, que está estacionado no aeroporto aqui de Três Lagoas, por um evento que acontece. Esse mesmo avião vai lá buscar você, tá? Em isla, é... Como que é o nome da isla lá? Que vai estar no Caribe... Isla Marguerita. Isso, buscar. Já sei de abril. Ah, entendi. Agora tudo fez sentido. Mas não era pra você contar. Ah, desculpa. Era pra gente, né, fazer uma surpresa. Não sou baú pra guardar nada. Mas, gente, olha, então aí vocês vão pegar... Uma chave. Verdade. E a chave que abrir a porta... Já vai direto pra final em outubro. Exatamente. Vamos, então? Tomar uma água. É, não pra final, ainda não. Vamos. Daqui a pouco eu vou te falar pra você onde a gente vai. É? Dia 15 de março, gente. Ó, vamos tomar água, porque no próximo bloco tem pulseira de prata. Não saia daí. O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor. Mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor. E nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. A casa do empresário. Março. Mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993184073. Aleia Casa com seus sonhos. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato. Esquina com Orestes Prata Tibere. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos e infantil. Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. Agora está na hora. TVC agora. Vá na hora do Pulseira de Prata. TVC agora. Muito bem, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao TVC agora desta sexta-feira, 15 de março. Neste quadro, as ocorrências policiais. Ai. Pulseira de Prata. E já vamos direto ao vivo com o Alfredo, que está nas ruas. É, meu amigo, procura uma sombra aí mesmo, porque está difícil, viu? Olha só, o pessoal do SIG conseguiu recuperar um celular que tinha sido furtado na terça-feira. Bom dia, Alfredo, e seja bem-vindo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Infelizmente, até na sombra está difícil de ver, Israel, que o vapor quente está bastante sério, está bastante calor, até para quem está debaixo da sombra. Mas, falando do setor policial, o SIG Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil conseguiu identificar dois suspeitos de terem feito o furto de um aparelho celular na última terça-feira à noite em um comércio e chegar até o receptador que teria comprado o aparelho celular estaria com ele. Um homem de 20 anos foi identificado e foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos por conta de ter sido flagrado com esse aparelho celular. O homem é morador do bairro Jardim das Paineiras, conhecido como Zona Velha, e o mesmo diz que teria comprado o aparelho celular de um terceiro. Os policiais, por meio do trabalho investigativo e mais de circuito interno, conseguiram identificar a dupla, que seriam dois homens responsáveis pelo furto, após perceber ali uma distração da vítima, acabaram surrupiando o aparelho celular, se apoderando e revendendo posteriormente. Para a polícia, essa dupla já é um velho conhecido setor policial por vários crimes praticados, inclusive de furtos, e a polícia pretende levá-los para responder à justiça pelos crimes praticados, inclusive desse furto, e outros a qual essa dupla é investigada. Israel. Tá certo, Alfredo. Agora, ontem à noite, meu amigo, foi um corre-corre, Alfredo. Rapaz, foi lá bem perto de casa, eu fiquei assustado, o mecânico ficou ferido, enquanto tentava realizar a manutenção em um ônibus, que teria sofrido uma pane, foi lá na Avenida João Tomes. Na verdade, essa rua já mudou o nome, né? Mas deixa João Tomes, porque ninguém sabe o nome da nova rua. Conta pra gente, Alfredo. É, Israel. Ontem, por volta de 18h45, esse trabalhador foi chamado pela empresa, que é terceira de uma fábrica de papéis celulares, que faz aí a distribuição dos trabalhadores, quando esse ônibus acabou sofrendo uma pane mecânica. O mecânico foi chamado às pressas porque ali é um trecho de avenida, é bastante movimentado, e durante essa tentativa de manutenção, o macaco que teria sido utilizado para suspender o veículo acabou não aguentando o peso e cedendo com o mecânico entre o pneu e a lataria do veículo. O motorista, o mecânico acabou ficando preso entre a roda e a lataria do veículo. Testemunhas que passaram pelo local ligaram para o corpo de bombeiros e os populares tentaram, eles mesmo fazerem ali o resgate desse trabalhador, a qual ali eles precisaram utilizar vários macacos de carros pequenos, que não suportavam o peso daquele ônibus, que ultrapassa aí as sete toneladas, e as próprias mãos, vários populares ali tentaram com as próprias mãos içar esse ônibus, levantaram um pouco para conseguir tirar essa vítima. Depois de muito trabalho, assim que o corpo de bombeiros chegou, eles conseguiram fazer a remoção da vítima, vítima que foi pranchada pelo corpo de bombeiros, foi analisada ali no local e levada para o hospital auxiliadora por conta de alguns ferimentos na cabeça. No momento do resgate, a vítima estava consciente, orientada e um pouco nervosa por conta da lesão na cabeça, onde acabou tendo ali sangramento e estava bastante nervosa. Depois desse resgate feito, uma outra equipe de mecânicos foi até o local, aonde fizeram o trabalho de remoção desse ônibus para reparo e a pista foi liberada para o tráfico. A polícia militar esteve no local, acompanhou o trabalho de resgate e registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, que vai investigar o caso. E felizmente, esse mecânico, esse trabalhador, escapou da morte após a intervenção desses populares, que agiram rápido para evitar que o mesmo falecesse devido a esse incidente causado durante um período de trabalho. O Alfredo, eu tive a informação agora pela manhã, eu estava lá na pessoa da Panorama, inclusive, que bem na esquina onde tudo aconteceu, eles até prestaram socorro, este homem foi transferido para Asatuba, o estado de saúde dele é estável, só que ele teve a face, trincou, então assim, ele está internado, precisou ser transferido, está internado, graças a Deus, o quadro de saúde é estável. Ô Alfredo, obrigado, obrigado não, espera aí um minutinho, que a Mari tem um recado aqui para nós, você já volta comigo aí. Mari Verdã. E é o recado, viu? Não é um recado não, é o recado, porque domingo, meus amigos, tem, tem sorteio do título de capitalização que todo mundo ama, que é o MSCAP Filantropia Premiável. Gente, ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, também cedendo o direito de resgate e ainda concorre a diversos prêmios. Vamos acompanhar, vamos saber quais serão os prêmios deste domingo, vamos lá. Pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande, comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. E acredito que quem acreditar ganha. Bem que eu falei que eu vou acertar. Eles já ganharam e você pode ser o próximo, compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Montana Turbo. Isso mesmo, uma Montana Zero Quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Já pensou você com uma Montana Turbo Zero Quilômetro dentro da sua garagem? Ó, é muito fácil, é só comprar o título, ajudar o Hospital do Amor e aí torcendo o domingo aqui na sua TVCHD Canal 13.1, porque domingo o sorteio é por aqui, viu? MSCAP e região. Até domingo então e ó, boa sorte pra você. Vem aqui comigo, porque agora nós vamos passear. Nós vamos passear no Facebook, Israel. Eu consegui fazer passear na Montana Turbo. Nossa, já pensou? Dentro da minha vida, dentro da minha casa. Dentro, dentro. Eu ia colocar você e o Jair, o seu irmão, tudo na caçamba, ia levar vocês tudo lá pra boituva lá pra vocês jogarem. Nossa, já pensou? Vai, pula. Vai com Deus. Vai com Deus. Você tá vendo, né, gente? Vocês estão vendo, né? Ô, diretor, peraí, 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 peraí. É só eu sair que vira bagunça. Câmera 3, por favor. Câmera 3, muito obrigado. A mão, com toda a educação. É o que eu digo, meu amigo. Como é bonito ver o rico viver. Olha só. E o rico vivendo tem cor, tem cheiro. Hum, é um cheiro do bom. Gente, eu espero todo mundo. Não, é... Oi? Esse tá pelo de pavão, vestido. Não, é de papagaios. Olha lá, os papagaios. É papagaios? É, eu vi um papagaio aqui também, ó. Segura, não sabe nem o que é bicho, que é falar as coisas. Volta aqui pra dois aqui, ó. Não tô entendendo, Marcos. Olha, dona Mari Verdun. A senhora tá de parabéns, literalmente. Literalmente, né? Muito obrigada, amigo. Não é todos os dias que a gente faz 30 anos, entendeu? Olha aí. 30. Então, aí a gente tem que, né? Parabéns. Muito obrigada. De segunda a sexta-feira, ela ostenta a moda, né? Cabelo, perfume. Hoje tem o porquê, aniversário da dona Mari Verdun. Ó, vamos aqui no nosso Facebook. Ivanilso já mandando aquela mensagem dele de bom dia. Ivanilso, seja muito bem-vindo mais uma vez em mais uma sexta-feira. Colocou o bolinho pra você. Colocou o bolinho pra mim? Olha lá, o bolo ali, ó. Olha, muito obrigada, Ivanilso, pelo carinho. Parabéns, Mari. Tudo de bom. Deus abençoe sempre. Deus abençoe sempre. Eu quero bolo. Menina, eu também quero. Inclusive, chegou um aqui pra mim que eu nem sei ainda quem que mandou. Se sair bolo daí, você olha, ajoelha e agradece, viu? Para de ser exagerada. Muito obrigada, Ivanilso, pelo carinho, viu? Um abraço pra você e toda a sua família. O que mais? Olha, cheio de bolos aqui pra mim. Joinha. Muito bem. Vamos lá? Olha, a dona Cleo. Dona Cleo. Mandou. Eu quero. Bom dia. Cleide Silva também. Bom dia. Mari Israel. Beijo. Sextou. Sextou. Tani Julliard, bom dia. Obrigado, Tani. Beijo pra você. Beijo pra você também. Araceli Ferreira. Bom dia. Feliz, Mari. Feliz, Mari. Obrigada. Feliz, Mari. É marideia. É dia da Mari. Eurípides da Silva Ferreira, shampoo. Parabéns. Parabéns, felicidades, Mari. Muitas felicidades. Muito obrigada, Eurípides. O Sérgio Ferreira. Panorama, eu quero. Ó, Eurípides. Lá no WhatsApp dele. Lá no WhatsApp dele. Já, já eu vou repetir aqui pra vocês, porque tem uma churrasqueira, tá? Então, já, já, lá no WhatsApp dele. Sérgio Ferreira, bom dia, Mari Israel. Forte abraço pra vocês. Obrigado. Um abraço pra você também. Mari. Olha, minha mãe. Bom dia, Mari Israel. Cês tão ótimo final de semana pra todos. Cadê? O quê? Cadê? Tá tirou? Aqui, ó. Ah, mas você ia sair do cara. Final de semana pra todos. Um feliz aniversário pra Mari Verdam. Muita saúde. Que Deus abençoe essa linda filha que eu amo. Beijos da nossa família. Também amo muito. Amém. Mãe, vou chorar. A nossa família já, já chega pro almoço pra cantar o Happy Bird. Beijo. Beijo. Amo vocês. Obrigada. Neuza Brambila. Bom dia, Mari. Um ótimo final de semana. Deus abençoe sempre. Amém, Neuza. Beijo pra vocês. A Edna Oliveira. Abençoado o dia pra todos nós. Mari, sua linda, parabéns. Felicidade. Deus abençoe sempre. Amém. A Leisiane Lima. Leisiane também, parabéns. Mário, Fernando Henrique Miranda mandou bolinho aqui pra gente também. Gente, muito obrigada por esse carinho de vocês. Eu adoro. Muito obrigada mesmo de coração. Deus retribua aí tudo em dobro pra vocês. Tudo em dobro pra vocês. Vamos. Ah, tem JP News, ó. Calma. Ah, JP News. Que a gente não foi. O Anísio tá por lá, ó. Bom dia. Eu quero ganhar uma churrasqueira, Anísio. No WhatsApp dele já, já a gente vai colocar na tela. Põe aqui o WhatsApp aqui, ó, Ivaí. É, pode pôr aqui, diretor, pra gente, se der. O WhatsApp lá da Panorama. Do Panorama. Isso, Panorama, material de construção. Simone e Lúcio. Aí, meu querido. O WhatsApp está na tela. Então, olha, já participem, viu? Já manda pra lá. Panorama eu quero. Deixa aí. Simone e Lúcio Sampaio, bom dia. Bairro Jardim das Acácias. Um abraço pra você, Simone. Pessoal do Jardim das Acácias. Obrigada. A Cleide Silva, bom dia, Mário Israel. Obrigado. Antônio. O Anísio Antônio, bom dia, Mário. O pessoal do bairro Paranapungá assistindo vocês pelo Facebook. Aí sim. Anísio, muito obrigada, viu? Um abraço. Novos comentários. Olha lá, o Alexandre Garcia também lá do Paranapungá, também chegando por aqui. Bom dia, Laysia Lima. E a Luciana Menezes. Tá mandando um cachorrinho com arco-íris, a Laysia Lima. A Marcinha Aparecida, feliz aniversário. Muito obrigada, Marcinha. Um beijo pra você. A Cleide Silva, tá mandando... Parabéns, Mário, que Deus te abençoe. Feliz aniversário. Edilene Veríssimo. Chuva de bênçãos. Parabéns, felicidade, chuva de bênçãos. Amém. Boa, Nilson. Isso que é legal, tá vendo? Olha, maravilhoso, gente. Muito obrigada. Um beijo pra vocês. E olha, eu quero mandar um beijo especial também pra Maria Bononi. Ela é minha prima e também faz aniversário hoje, moradora lá da Vila Piloto. Um beijo, Maria, pra você. Felicidades, tudo de bom pra nós. Muito bem. Ó, o WhatsApp do Panorama tá aqui. Eu vou pedir agora pra tirar. Pode tirar da tela. Porque a gente vai pra segundo sorteio da Seletivo. Boa sorte. Já fizemos o primeiro, vamos pro segundo. Valendo. Estou carregando aqui o nosso computador. Quem será que vai no dia 6 de abril conosco lá? Quem será? Olha só. É a Liriane Alves Biloria. Estoque e materiais de construção, Liriane. Grande, meu amigo Érico. Vamos lá, o próximo. Quem será? Quem será? Leis e Anne. Comprou no Qtuts da Tênis. Ah, isso. Boa sorte, Leis. E a gente aguarda você lá no dia 6 de abril. Abri a chave lá, onde você vai conseguir. Kelvin da Silva de Melo. Multisoldas. Parabéns, Kelvin. Muito obrigada, Kelvin. Ó, você conhece o pessoal aí, ó. Já foi pra carregar. Já vai avisando. Você foi sorteado lá na Seletiva. Ivanildo Teixeira de Faria Júnior. Telas Concórdia. Muito bem. Próximo. Valendo. Mário Vergana. Gente, dia 6. Giovana Mariano, Espaço VIP. Espaço VIP. Temos mais algum agora? Não? Não? Daqui a pouquinho tem mais sorteio. Então, ó, se você conhece essa galera, a Liriane já já tá mandando mensagem pra gente, porque eu sei que ela tá acompanhando o TVC agora. Mas se você conhece essa galera que foi sorteado, também pode entrar em contato. E calma. Que o pessoal liga e fala assim, ó, parece que você ganhou uma casa lá do Grupo RCN. Calma. Você ganhou o direito. Você está com o pé dentro dessa promoção pra levar essa casa. Então, ó, boa sorte pra você, que você, né, vai com o pé quente, assim, assim como os ganhadores do MSCAP também aqui de Três Lagos, esteja com o pé quente pra faturar essa casa lindíssima. Muito bem. Já tá em construção, viu? Já tá, ó, no jeito. Vamos lá, Mari, com mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação, mais dicas, enfim, não saia daí não, viu? Já, já. TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Casa dos Sonhos Grupo em 100 Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato, 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alimentoes Apesarizamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Quem ama cuida, por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leitininho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99 Lenço umedecido Mini Love & Care, 9,99 Ômega 3, 25,99 Talcão Anjinho, 9,99 Tomada Milagrosa, 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Dezena do Consumidor Lojas G A gigante do celular Olá Três Lagoas, você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 Centro Passos Calçados, passo a passo com você Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resguete E acredito que quem acreditar ganha Bem que eu falei que eu vou acertar Eles já ganharam e você pode ser o próximo Compre já o seu No Super Giro, 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160 E no quarto sorteio, uma Montana Turbo Isso mesmo, uma Montana zero quilômetro MSCAP, ajude e concorra Muito bem, sexta-feira, gente, hoje é sexta-feira Dia Internacional do Consumidor A Mari já falou da ação que está tendo lá na Praça Ramster Para atender aí os consumidores, muito bacana Tá certo? Bom, vamos falar agora, gente Que o governo federal divulgou na semana passada O resultado de 16 das 27 modalidades do novo PAC Que compreende os eixos saúde, educação, ciência, tecnologia, infraestrutura social Inclusive, as 16 modalidades somam 23 bilhões de reais Em investimentos para Mato Grosso do Sul O novo PAC prevê 159 obras Inclusive para Três Lagoas O novo PAC prevê quatro obras e aquisição de ônibus escolar para Três Lagoas O deputado federal, Vanderlobeto PT, falou dos investimentos previstos para Três Lagoas Três de agosto teve uma semana passada uma notícia muito importante São cinco obras importantes já do PAC Que começa já a partir de agora a serem executadas Que é o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS Uma unidade básica de saúde, ônibus escolares E a creche Centro de Educação Infantil Lá no loteamento Portinari E também uma escola em tempo integral lá no bairro Montanini Ou seja, são obras importantes Que o governo Lula vai estar nessa grande parceria com os municípios Disponibilizando para atender a nossa população e o povo de Três Lagoas Continuamos aqui em Brasília lutando Para que cada vez mais esses equipamentos cheguem nos municípios Como está e vai chegar em Três Lagoas A construção de uma escola no bairro Montanini É um grande anseio dos moradores que residem no local Que não dispõe de escola e nem centro de educação infantil Zenay de Vitória tem 15 anos e mora no bairro Ela diz que se faz necessária a construção de unidades escolares do Montanini Ela, por exemplo, tem que se deslocar até o bairro Vila Piloto Para estudar à noite E durante o dia leva o irmão para a escola no bairro Ipacaraí Segundo ela, fica distante Sim, muito Assim, a escola tem que ir a mais perto que a minha, né? Só que como ele estuda à tarde, fica complicado também para mim, né? Porque tem que levar ele lá, voltar, chego cansada ainda Aí às vezes eu tenho que buscar ele, às vezes eu não preciso Às vezes meu pai busca, não dá tempo Aí na hora que eu tenho que buscar ele Tenho que voltar, tenho que tomar banho e ir para a escola Aí isso cansa muito Por ser um bairro afastado do centro da cidade, os moradores do bairro Montanini cobram, além de uma escola, outros serviços públicos, como um centro de educação infantil e também um posto de saúde, além de outros estabelecimentos comerciais para o bairro Esse bairro é que me necessita, assim, de uma escola, porque aí ajuda muitas pessoas também Vai ser muito menos cansativo até de levar o meu irmão lá para a filé dos Júlios e voltar Vai ser muito bom Ele leva de bicicleta? Às vezes, bicicleta, às vezes eu levo ele a pé A dona de casa, Cristina Costa, tem um filho que depende de ônibus para ir à escola devido à distância Ele estuda no Afonso Pena, ele tem 15 anos, mas já tem mais de 5 que nós está aqui, né? E ele pega ônibus aqui no bairro, que é o ônibus rural Eles falam que é rural, mas, assim, era para ter escolar Eles tiraram o escolar, né? Que seria só para as crianças mesmo E colocaram o ônibus normal Todo mundo sofreu bastante no começo aqui em questão do ônibus, né? Porque só era no horário da escola E, assim, o bairro precisava de um ônibus também, né? Para estar levando para o centro, para poder fazer as coisas Pessoas que trabalham e não tem carro, que precisam de condução, né? Precisa de uma condução para poder descer para o centro Aqui não tem transporte coletivo? É, o transporte coletivo que se tornou para a escola também Eles fizeram um só, né? Aí a gente tem dificuldade, né? Às vezes a gente quer descer no centro para resolver as coisas, não consegue Porque tem os horários, né? Às vezes está no horário, às vezes você perde o ônibus É complicado, é meio difícil E você acha que uma escola aqui no bairro ajudaria? Ajudaria bastante Bastante porque o bairro cresceu Tem bastante gente, bastante família chegando, né? E a dificuldade para quem tem filho pequeno Trabalhar e levar as crianças para a escola Porque no ônibus eles exigem acompanhante, né? E as mães precisam trabalhar Os pais precisam trabalhar E aí fica difícil, né? Para os pais Estar levando as crianças na escola, ter que trabalhar Já tem dificuldade nessa parte A escola seria muito importante para esse bairro Além da escola, o que mais você acha que precisa melhorar aqui no bairro? Ah, lazer direitinho Porque fizeram um ali mais ou menos, né? Posto Posto de saúde aqui Porque o próximo que a gente tem é lá no Interlagos Que é o que atende aqui E para quem, como eu sempre falei Como eu falei, é em questão de condução De bicicleta Ter que ir até lá ou andando É longe, é bem longe daqui Então um posto de saúde também seria muito bom Um UPA, né? Ajudaria bastante o povo do bairro Bacana, né? Gente, preste bem atenção agora Para tudo, para Segura o garfo aí no prato e calma Preste bem atenção O que a Mari vai falar para você Que eu tenho certeza Que é projeto de realização de sonho Não é mesmo, Mari? É isso mesmo Eu não estou sozinha Aqui do meu lado está a Rafa Aqui do outro meu lado está a Bianca Nós vamos falar de Casas Aleia Aqui em Três Lagoas Que veio para realizar sonhos Não é mesmo, Rafa? Isso mesmo, Mari Estamos chegando aí em Três Lagoas E hoje, na verdade A gente veio fazer um convite, né? Olha! Amanhã é o nosso lançamento oficial Da nossa loja Do nosso espaço Para todos os clientes É aberto Vai ser super legal A gente vai ter um café da manhã especial Para todo mundo, tá? Então vai ser bem legal E surpresas O que mais que vai ter lá, Bianca? Olha, Bianca Além de tudo isso Vamos sortear uma Air Fryer Gente! Vamos ter um beneficiado lá Com esse sorteio Mas esse sorteio é para quem for lá Tirar as dúvidas com vocês Chegando lá, a gente explica todas as regrinhas, né? Para ser ali participativo desse sorteio E também a gente vai ter um carrinho Tipo foco algodão doce Então pode levar a criançada Gente, que delícia E aproveitar esse dia com a gente Vai ser um dia muito especial João Carrato 333 João Carrato 333 Olha, amanhã, sabadão O dia vai estar lindo Vai estar calor? Normal aqui em Três Lagoas Mas lá é um ambiente climatizado Você pode ir lá com as meninas Fazer, tirar as suas dúvidas Para a realização desse sonho chegar E é um sonho, gente De uma casa Que assim, traz segurança É no condomínio fechado, né? Exatamente Olha, então você pode ir lá Leva as suas crianças também Porque vai ter pipoca, algodão doce Você senta Tira todas as suas dúvidas Conhece casas Aleia Conhece família Aleia Vê assim Se é realmente aquilo que você precisa Que eu tenho certeza que é E sai de lá já Assim, com os projetos já em mente Que a gente fala Que a gente vai num lugar desse Igual lá na loja de vocês A gente já A ansiedade já quer Já toma conta A gente já quer Ver o nosso projeto ali pronto Nosso sonho pronto Então, casas Aleia Chegando aqui em Três Lagoas Também, ó Ela falou aqui Que tem esse sorteio Dessa Air Fryer Por quê? Ela pensou em casa Casa tem que ter uma Air Fryer, gente Porque se não tiver Olha, você não sabe o quanto é bom O quanto é prático E é isso que a gente precisa Hoje no dia a dia, né meninas Praticidade Então, sorteio de uma Air Fryer Vai lá pra você falar Sobre o seu sonho da casa própria Num local Num condomínio fechado Com segurança De quebra Você também participa Da nossa promoção A casa dos sonhos Porque elas estão também Com a nossa promoção E ó, pronto Segunda-feira você conta tudo Pra mim e pro Israel Espíndola Tá certo, meninas? Obrigada, Mari Nós que agradecemos Israel é com você Mari, depois você aproveita Pra conversar com a Rafa Sobre passeios de balão E com a Bianca Saltos de paraquedas Que elas entendem Tudo, 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 tudo Ó, vai ter uma reportagem Especial com a Mari Verda O governo federal Anunciou nesta semana Que o décimo terceiro Dos beneficiários do INSS Vai ser antecipado Mais uma vez O pagamento já começa Em poucas semanas Mas é um assunto Que tem dividido opiniões Confira a reportagem De Emerson Willian Pedro é aposentado Pelo INSS Ele não gosta muito Que antecipa o décimo terceiro Para ele É muito mais vantajoso Que venha no segundo semestre Ah, pra mim Tanto faz antecipar Como não Pra mim é a mesma coisa Mas pra muita gente é bom Porque muita gente Tá precisando Então é bom pegar Mas pra mim Não faz diferença não Por que não? Ah, porque é bom Você deixar pra pegar Tudo junto No final do ano Porque você é pobre Só tem um dinheirinho No final do ano E no final do ano Você faz alguma coisinha E você pega Antecipa, gasta E no final do ano Você não tem mais nada O Adelício É pensionista da Previdência Ele já estava contando Com a antecipação E já tem muitos planos A fazer com o dinheiro Inclusive pagar as contas É bom porque A gente tem que pagar Uma conta Que tá devendo E não tem esse dinheiro Então antecipando Já é melhor A gente já paga logo Já paga logo uma parte Foi só esperar Pela segunda E tem tanta coisa Pra gente fazer Um pouco de dinheiro É tanta coisa Fazer compra Pagar telefone Pagar água Pagar luz Pagar FTO É uma série de coisas Então esse dinheiro Vendo nesse momento É bom porque Pelo menos a gente Adianta mais O décimo terceiro Dos aposentados Do INSS Será adiantado Mais uma vez Em 2024 A primeira parcela Será paga No mês de abril E a segunda Em maio Conforme calendário Divulgado Pela Previdência Social Também serão beneficiados Os pensionistas Pessoas que recebem Auxílio-recusão Auxílio por incapacidade Temporária Ou auxílio-acidente O que inclui Cerca de 33 milhões E 700 mil Brasileiros A primeira Assim como A segunda parcela Serão pagas Com 50% Do valor total Do benefício Em cada um Normalmente O pagamento Do décimo terceiro Ocorre no segundo semestre Mas desde 2020 O governo federal Tem antecipado As parcelas Para este ano Com a medida O poder executivo Espera que tenha Uma maior movimentação Na economia Do mercado interno Principalmente Em comércios locais Segundo o comunicado Do Palácio do Planalto Para este ano Com a medida O poder executivo Espera que tenha Uma maior movimentação Na economia Do mercado interno Principalmente Em comércios locais Segundo o comunicado Do Palácio do Planalto O grupo RCN Acredita que juntos Podemos fazer a diferença Podemos ser uma cidade melhor Mas isso depende De você e de mim É claro Março é o mês Do consumidor E nada mais justo Que valorizar um setor Tão importante Como o comércio Por isso Dê preferência Para a compra local Que a nossa cidade Continue gerando Empresas e oportunidades Para toda a nossa gente Que é empreendedor Continue aí Batalhando diariamente Acreditando No potencial Dos seus negócios E da nossa cidade É claro Março Mês do consumidor Comemore Comprando em Três Lagoas Apoio Associação Comercial Industrial de Três Lagoas Uma iniciativa Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Vem pra cá Eu pensei que você não ia vir Resolvendo você lá Do outro lado Vem Claro que eu sei Que eu ia vir Que é isso Agora a gente tem sorteio Vem 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 Que a gente tem sorteio Dos pré-selecionados Eu só vou ficar Você fala agora E eu vou ficar aqui Olhando Não Por que? Tô com dor de garganta Eu também Você viu a Isabelle E o Nathan ali brigando Ô seu Jefferson Dona Débora Os dois estavam brigando Aqui atrás Das câmeras aqui Quase que eu falei Vocês querem que pare o programa Pra vocês dois se resolver Depois vocês conversam Ó seu Jefferson Estava brigando Sabe por quê? Porque o Israel Fica aí caçando Como é que é? Pé do enguisso É o pé do enguisso Com os bichinhos Eles estavam quietinhos Aqui A culpa do Israel Não tem nada a ver comigo não É, vocês têm Eles estão caçando rolo aí A Isa A Isa Vamos para o sorteio Tá assistindo, não tá? Vamos Pega assistindo Vamos 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 para o sorteio Coloca aí Vamos para o sorteio Saber quem é o sortudo Ou a sortuda Que está lá no sábado Você sabia que o Ivar e o Xavier Tem medo de altura? Você também Você contou Não Eu tenho Não Eu tenho medo de se jogar lá de cima Vai Carregando Valendo Tem baqueta Uhul Maurício Nascimento Do Depósito de Gás Avenida Ui, você não está entendendo A Maria Eu tenho Gente, eu gosto De baqueta É tique nervoso Não Ah, esse aqui eu peguei Eu peguei 30 anos Cuidado, hein? Eu peguei Já para a gente internar Matheus Henrique de Souza Pet Shop Cat Dog Isso eu peguei do Marcos Felipe Sabia que ele é baterista E do nada ele está ali na frente Do computador dele Assim, ó É outro tweet também Vamos lá Carregando Marcelo Santos Carregando Boa, Marcelo Nós estamos sorteando os clientes Que fizeram compra Já para a seletiva Do mês de março Vai ter outra gincana Onde você vai pegar a chave E se abrir a porta Abre as portas da final Vamos? Muito bem, vamos lá Continua Ah, não tem O Marco Tira minhas baquetas Marcelo Mariana Sete Farma Que bacana, hein? Olha Farmácia Sete Farma Farmácia Sete Farma Tem mais, diretor? Temos mais Vamos lá, então Carregando Valendo Lucinei Amorim Bezerra Rede de Postos Sete Mares Que legal, hein? Bom Tem mais um sorteio ainda, né? Tem Daqui a pouquinho Tem, né, diretor? Diretor? Deixa aí Tem Diretor respondeu Que nós temos mais um sorteio Daqui a pouco Então se o seu nome Não foi aqui mencionado Calma Que ainda dá tempo E se você não foi sorteado hoje Vá fazer compras Porque Outras duas sextas-feiras Nós iremos Fazer o pré-sorteio Aqui A seletiva E estamos assim, ó Ansiosos Pra conhecer vocês Vamos lá tentar resolver Que tá de novo A gente volta Não sai daí, não A gente volta Rapidinho TVC Agora Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes De Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico Com capacidade Para realizar cirurgias De alta complexidade UTI adulto E neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações Pelo 3919 1100 Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 99318 4073 Aleia Casa com seus sonhos Olá Três Lagoas Você sabe que o Grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados Em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 160 Centro Passos Calçados Passo a passo Com você Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro E na Rosário Congro 2543 No Jardim Primaveril Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande Comprando o MSCAP e cedendo o direito de resguete E acredito que quem acreditar ganha Bem que eu falei que ia acertar Eles já ganharam e você pode ser o próximo Compre já o seu No Super Giro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio Dez mil reais em cada No terceiro sorteio Uma moto Honda CG 160 E no quarto sorteio Uma Montana Turbo Isso mesmo Uma Montana zero quilômetro MSCAP E ajude e concorra E está se programando para viajar Ou vai rodar pela cidade E precisa abastecer o seu veículo Sua melhor opção em postos de gasolina Está aqui na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias e Maré Você encontra tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e o seu veículo precisam O mês das mulheres é no Instituto Visão Solidária Multifocal em color Por apenas 12 vezes de R$ 24,99 Sem juros Multifocal foto 12 vezes de R$ 37,99 Sem juros Preço único nas armações De R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de março de 2024 Consulte o regulamento TVC Agora De volta com o TVC Agora desta sexta-feira Vem pra cá Porque hoje o prefeito Ângelo Guerreiro Vai lançar um pacote de obras No valor de R$ 100 milhões Que prevê investimentos em diversos setores De Três Lagoas Confira O lançamento do pacote de obras será às 19h na Feira Central E será um dos maiores já lançados na administração de Ângelo Guerreiro Como ele mesmo destaca Os maiores pacotes que Três Lagoas já viu e já recebeu Isso é muito importante É sinônimo, volto a dizer De credibilidade, de conquista Tanto com o governo do Estado Com os deputados federais E nós queremos que Três Lagoas evolui ainda mais E com certeza estarei trabalhando empenhado até o último dia desse mandato agora Que a população Três Lagoense me elegeu Para podermos proporcionar uma qualidade melhor a todos E vou deixar dois anos e meio a três anos de obra rodando Entendeu? Com certeza e com dinheiro, com recursos em caixa Com os projetos prontos Para que talvez aí que o futuro gestor com 48 meses Não fique uma rua sem pavimentação de Três Lagoas Porque as obras mais de gargalho piores Eu estou realizando que a obra de drenagem e macro drenagem Para poder liberar as micro drenagem e as pavimentações Ainda aonde não receberam, Ana Várias obras já estão em andamento em Três Lagoas E outras serão autorizadas Entre as obras previstas estão de pavimentação asfáltica Drenagem, recapiamento de ruas também Várias ruas de Três Lagoas inclusive já tiveram início O recapiamento O pacote prevê obras de pavimentação, drenagem, construção De centro de educação infantil Além de investimentos na área de lazer Como a construção dos parques linear e da cascalheira O parque linear será executado pela empresa poligonal Engenharia e Construções Vencedora da licitação no valor de R$ 6,8 milhões O prazo de conclusão da obra é de 12 meses Além das obras em andamento Tanto como a pavimentação e drenagem de ruas nos bairros Vila Ares São Carlos Várias obras serão autorizadas Os bairros Vila Alegre, Vila Nova, Alvorada, Jardim das Violetas, Vila Verde, entre outros Terão as ruas pavimentadas Olha, cheguei pra falar com você, Três Lagoense Porque essa experiência você não pode perder Gente, Claro Fibra com uma oferta imperdível 500 megas com Globoplay Por apenas R$ 59,90 por mês Nos três, tá? É, nos três primeiros meses Isso mesmo, gente 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês A sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida E a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming Então corre, aproveita essa oferta imperdível De 500 megas com Globoplay Por apenas R$ 59,90 por mês Nos três primeiros meses Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Ligue pra 0800 720 1234 Ou acesse também claro.com.br Vem pra Claro fazer o seu Multiclaro Porque você merece o novo Consulte condições de aquisição Israel Espíngula Muito bem A gente continua ainda falando Dessas questões do governo federal, né? Que anunciou Não, essa matéria já foi Agora a gente vai acompanhar Viu, seu PH? Vamos acompanhar uma entrevista Que a Ana Cristina fez Com o pessoal da Suzano Confira Bom, e hoje chegou o momento Da gente falar um pouquinho Sobre a questão da empregabilidade Geração de empregos Na Suzano Fábrica de celulose Com duas unidades em Três Lagoas E que em breve vai instalar Vai entrar em operação uma nova fábrica Mas hoje, especificamente Nós vamos falar Sobre a questão de empregos Aqui em Três Lagoas Para isso, nós estamos recebendo Hoje em nossos estúdios A Mônica Catani Ela que é gerente de gente Gestão da Suzano A quem a gente agradece Viu, Mônica? Por ter aceito o nosso convite Muito obrigada E seja bem-vinda Muito obrigada O prazer é todo nosso Em estar aqui Mônica, a gente já começa Perguntando Como que foi o ano de 2023 Na Suzano Em relação à geração De empregos? Bom, a Suzano Tem muito orgulho Em trazer alguns números aqui Para a população De Três Lagoas e região No ano de 2023 Nós geramos mais de 800 oportunidades Somadas todas as regiões Onde a Suzano atua E aí estou falando De Três Lagoas Brasilândia Água Clara Inocência Operações em Bataguaçu Então todos esses sites Onde nós temos presença Foram mais de 800 postos de emprego Em sua grande maioria Dedicados às operações florestais Hoje é o setor Que mais tem gerado emprego Nas indústrias de celulose Não é diferente na Suzano, né? É verdade, é isso mesmo E para esse ano de 2024 Qual que é a perspectiva de emprego? Quantos empregos vocês já geraram? E quantas novas vagas Devem ser abertas? Para esse ano Eu vou começar trazendo um dado Já a Suzano já abriu Mais de 150 vagas Que a gente vem trabalhando Aí junto das nossas comunidades E para pavimentar Todo esse terreno A gente faz uma associação direta Com os programas De formação de mão de obra E aí eu estou falando aqui Desde as oportunidades De estágio Aprendizagem Até os programas Que formam mão de obra Específico Para o setor florestal E industrial Esse mês Eu vou tomar a liberdade Aqui de fazer menção Ao mês das mulheres Eu queria já anunciar A conclusão Da nossa primeira turma De formação de mão de obra Para o setor florestal Exclusiva para as mulheres E com o adendo De ser mulheres Em situação De vulnerabilidade Socio-econômica Então a Suzano Se orgulha muito Nós acabamos de formar 20 mulheres E estamos no processo De contratação Para as nossas operações florestais Olha que maravilha Isso é muito interessante Quantas novas vagas Vocês vão gerar agora Para esse ano? Para esse ano A gente vai trabalhar Basicamente Conto o novo natural Das nossas operações Nós não temos Nenhum grande projeto Destinado a Três Lagoas No momento O foco está Na unidade de Ribas Do Rio Pardo Como você comentou Na sua abertura Ao final de 24 Nós devemos totalizar No estado Mais de 9 mil vagas De emprego Somados aos empregos Diretos e indiretos Das duas operações Mas para Três Lagoas Especificamente Vão ser basicamente As operações O turnover natural Das nossas operações A gente está falando Algo em torno De 150 200 vagas Mais ou menos Quantos funcionários Quantos colaboradores Tem a Suzano hoje? Hoje em Três Lagoas As nossas operações No entorno Já eram cerca De 6 mil postos De trabalhos Diretos e indiretos E se a gente For destacar A mão de obra própria Ela é mais do que 50% desse número São mais de 3 mil Colaboradores diretos Suzano Quantas mulheres? Hoje nós temos Mais de 645 Se não me falha A memória Representando aí 20% do nosso quadro E um outro dado Aproveitando a tua deixa Só em 2023 Nós contratamos Mais de 260 mulheres No quadro da Suzano Para compor Esse número De mais de 600 Que temos hoje E algo que muito Nos orgulha É ver essas mulheres Ocupando todos os espaços Então hoje na Suzano Nós temos mulheres Desde as oportunidades Operacionais Até o nível executivo Todas as posições De liderança Então isso nos orgulha Bastante E muitos colaboradores Que entraram Exercendo uma função Hoje E acabam exercendo outra Vocês também têm Um programa de carreiras Dentro da empresa Sim, nós temos sim E muitas das vagas Da Suzano Elas são trabalhadas Primeiro Internamente Somente aquelas Que a gente não consegue Preencher interno A gente leva para o mercado Exceto as portas de entrada Que aí os programas De formação Eles existem justamente Para nos abastecer Nesse sentido Programa de estágio Aprendizagem Os programas de mão de obra Que a gente forma Especificamente Já prevendo uma demanda De contratação Mas então a Suzano Assim, em política interna Ela prestigia Seus talentos internos E hoje a gente tem Um número Bastante representativo Se eu for trazer Para você uma referência Fresca Que está na minha cabeça Aqui do número Da industrial Por exemplo Essa taxa Ela circula Entre 80% E 85% O que chega a ser Um benchmark Para aproveitamento interno É uma maravilha Mônica Uh, estou aqui Me arrumando Gente, falando em Me arrumar Quero falar para vocês De morena mulher Exatamente Porque cuidar De você mesma Não é luxo É necessidade Por isso Você precisa Dar uma passadinha Na morena mulher E conferir Os pacotes Exclusivos É simples assim Você vai sair De lá Maravilhosa E o que é melhor Ainda Por um preço Que cabe aqui No seu bolso Morena mulher Você pode fazer Cortes Escovas Alisamentos Mexas Tratamentos Design de sobrancelhas Manicure Pedicure E muito mais Morena mulher A beleza Que cabe no seu bolso No shopping Três Lagoas Bem Comigo Eu estava aqui Me arrumando Acho que é porque Estava já falando De morena mulher Acho que era isso O que está fazendo Essa Eu postei a foto Lá com um textão Gigantesco Para parabenizar O seu aniversário É justamente isso Quem vê pronto Pensa Nossa Eles são 10 Mas mal sabe Os bastidores Exatamente Mari Verdan Última rodada Da pré-seleção Casa dos Sonhos Vai Bora Bora Ah eu já não vou Tocar mais bateria Não Vamos saber A pessoa está mandando A mensagem A Mari está com Tique nervoso Por que ela está Com esse negócio aí Ah gente Nossa meu diretor Não deixa Carregando aqui Então no nosso painel Wesley Oliveira Que comprou Na Ener3 Boa Wesley Show de bola Mais um aqui Vamos saber Ou mais uma Vanessa Morena mulher Olha aí Acabei de falar De morena mulher Gente Então ó Mais um lugar Que você pode ir lá Ficar linda Maravilhosa E ainda conseguir Eu falo Ou você fala Você fala Valdecir Valter Vidro Box Olha aí Valdecir E ainda falando De morena mulher Ficar aí Maravilhosa E conseguir a sua casa Esther Cláudia da Silva Do Colégio Êxitos Esther Esther chique Esther Como que é seu nome Dona Esther Senhorita Esther Rafael Torres DMS Fibra Vai ter DMS Fibra Na casa Olha DMS Fibra Vamos lá Mais um Mais um 40, 50, 60, 70, 80, 90 Ozeni Ramos Posto Paraty Olha aí Olha aí Ozeni Parabéns Mais um Gente Quantas pessoas Milma Batista de Souza Instituto Visão Solidária Muito bem Mais um Olha aí Tá brotando Vamos lá Eu acho que esse é o último Nicolás Sabino Bispo Paiva Nicolás Lá da Suco Prats Nicolás Muito obrigada Viu Por participar Comprando aí Na Suco Prats Ó gente Deixa eu falar uma coisa Vocês viram que são inúmeras pessoas Que foram sorteadas No dia 6 23 ao todo 23 ao todo Hoje Hoje né 23 pessoas sorteadas Então No dia 6 de abril Pra Sabe assim Te dar mais sorte No dia do sorteio No dia de você pegar A chave da casa Então Leva com você Um familiar Um amigo No local Da última vez que nós fomos Tinha até A criançada Tava lá no pula-pula Tava lá comendo uma pipoquinha Tomando Chupando um picolé Que tinha picolé também Então olha Da próxima vez Você também Leve uma pessoa aí Da sua casa Pra te dar mais sorte Muito bem Vamos pro intervalo A gente tem um WhatsApp De novo vocês dois Né? Gente Mas tá impossível Para Ô seu Jefferson Vamos Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Casa dos sonhos Grupo em 100 Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases Um mais oitocentos gramas Quarenta e sete e noventa e nove Lenço umedecido Mini Love and Care Nove e noventa e nove Ômega três Vinte e cinco e noventa e nove Talcãozinho Nove e noventa e nove Tomada milagrosa Vinte e oito e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tem até cinco dias para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Estamos de volta Tem abraços? Temos abraços Vamos direto para o nosso WhatsApp Olha só quem ontem à tarde Eu encontrei lá no Jomap Muito bem Aqui O nome não está aí não? Ana Sofia do Nascimento Oliveira Obrigado Um beijo para Ana Sofia Um beijo Ana Sofia Muito obrigada pela sua audiência Ana Sofia Obrigada pela sua audiência Eu tenho que mandar um abraço também Israel Para a dona Lindaura Conceição do Nascimento Que é moradora lá do Santa Luzia E assiste a gente todos os dias aqui Um beijo para a senhora Muito obrigada pelo carinho Pela audiência de todos os dias A dona Lindaura é mãe do Reginaldo Que participou lá do nosso reality show Essa ronda é minha A mão Chega um pouquinho para cá Você falou demais Falei A garganta está mal Quero me despedir de vocês Parabenizando essa pessoa Que realmente faz a diferença Na vida de muita gente Né dona Marisa? Pois é Na minha também Hoje é aniversário de Mari Verdun Você sabe Aqui a gente Acontece tudo Pior Tudo, 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 tudo Mas o convívio é isso Quero expressar para você O quanto eu adoro você O quanto eu amo você O quanto você é a nossa base aqui Do nosso telejornal Como você me disse um dia desses atrás O TVC sem o Israel não é nada O Israel sem a Mari Verdun não é nada Assim como a Mari Verdun não é nada também E nada e nada Parabéns E nada vezes nada Mas Mas tem surpresa para você Ai gente 3, 2, 1 E hoje eu venho emocionada Falar de uma história de sucesso Aqui de Três Lagoas De empresa Eita Ih Ó Foi livre e solto Desculpa Vamos fazer de novo 3, 2, 1 Olha Não, olha não Vamos conhecer? Tô entrando aqui Vamos ver como é que ficou o áudio 3, 2, 1 Olha só quem tá por aqui Olha só quem apareceu Pensou que eu tinha esquecido de você, né? Olha só quem apareceu Pensou que eu tinha esquecido de você, né? Pois é Cuidar da saúde envolve Carnaval foi na semana passada Não, na semana passada não Porque vai ser na outra semana Bom gente, hoje o A Tarde é Sua Está aqui pra falar Não Bortoluce Bortoluce, né? Bortoluce Ah Falei certo 3, 2, 1 Fala galera, fala galera 3, 2, 1 Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um Uma casa é sua Nós estamos Ai De novo Do lado do Guilherme Eugênio Agora eu cheguei, vai Só vê aqui primeiro Porque quem ama, cuida Não gostei dessa Gostei da Apoio Lojas de A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe ao vivo Sorteios na sua TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Claro No Shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu carro precisam E Passos Calçados Passo a passo com você O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença Podemos ser uma cidade melhor Mas isso depende de você e de mim Março é o mês do consumidor E nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio Por isso, dê preferência para a compra local Música Música Música